Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, Para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor, falando para os discípulos, ou apóstolos. Esse sentido de que ele iria morrer na cruz, ressuscitar e subir aos céus, de volta para junto do Pai. E Jesus, ele faz essa promessa que quando ele for, ele mandará, enviará o Espírito da Verdade que vai conduzir tanto os apóstolos como aqueles que seguem o Senhor para viver tudo aquilo que ele falou, que ele anunciou. E por isso que ele fala, É melhor para vocês que eu vá. Se eu não for, não virá o Espírito Consolador, o Advogado, o Defensor que estará convosco, conduzindo para que possa anunciar, testemunhar e pregar. Interessante que o Senhor, ao falar que eles receberão o Espírito Santo, Jesus está querendo dizer, vocês já fizeram experiência comigo, já conviveram comigo, mas somente isto não basta. É preciso se deixar guiar, é preciso se deixar conduzir pelo poder do Espírito Santo. E para nós, também, posso dizer, não diminuindo, mas eu quero potencializar que a experiência pessoal com Jesus somente não basta. É preciso viver uma vida no Espírito. Primeiro, as pessoas fazem experiência com Jesus, experiência pessoal, de transformação de vida, de encontro pessoal com Jesus, mas, como é que vai manter isto? Numa vida, no Espírito. Porque, é uma linha, muito tênue, quando, perguntamos para uma pessoa, se você já fez a experiência pessoal com Jesus, a pessoa, vai dizer, ah, estou seguindo, estou comungando, estou participando da igreja, já fiz. só que, quando se faz a experiência pessoal com Jesus, a vida, ela muda radicalmente, e toma um novo rumo. E como é que é necessário para manter isso? Buscando, além de tudo, como nós, da renovação, falamos e vivemos, além de um batismo no Espírito Santo, ou dizer, uma vida no Espírito. É preciso ter uma vida no Espírito, para permanecer, diante daquilo que nós fizemos, ou experimentamos, ter uma experiência pessoal, com Jesus. É o Espírito Santo, que vai, nos conduzir, é através do poder do Espírito Santo, que nós vamos ter, coragem, como os apóstolos, de, anunciar o Evangelho, de maneira, corajosa. Por causa do Espírito Santo, é preciso, vamos poder, preservar, e compreender, a verdade. Ele, vai mostrar, toda, a verdade. E é em uma vida no Espírito, que vamos poder, testemunhar, Jesus, diante das perseguições, diante das dificuldades, da vida, como Paulo e Silas, na prisão. Porque esses homens, apanhavam, eram fragilados, eram sofridos, e depois vai lá, levanta, recomeça tudo de novo, e anuncia, de maneira, corajosa. Pelas forças pessoais, eles já tinham, desistido. Mas é, é no poder do Espírito Santo, é no poder do Espírito Santo, também, uma vida no Espírito, que vamos, poder, seguir a palavra de Deus, obedecer, obedecer a lei de Deus, e viver, os mandamentos. E Jesus está falando, que esse mesmo Espírito, vai, desmascarar, as obras, do diabo. O Espírito Santo, ele denuncia, o pecado, da descrença. O pecado, no modo geral, o pecado, que quer tirar, as pessoas, de acreditarem, no Senhor. O que é que está acontecendo, hoje, no mundo? Quanto mais, vai crescendo, essa dimensão, de que? O esfriamento, nos cristãos, o abandonar, o Senhor, e muitos cristãos, estão caindo agora, o que? Na descrença, na apostasia, no abandono, no deixar, a religião, no deixar, o Senhor. E o mundo, hoje, está se tornando, cada vez mais, pagão. Não querendo saber, de Deus. O ser humano, está dizendo, que por ele só, dá conta, de viver, tudo. Nós estamos, esfriando também, nós estamos, muitas vezes, deixando, que o desânimo, não tome conta, do nosso coração. E não queremos, muitas vezes, obedecer, a vontade, do Senhor, a palavra do Senhor, por quê? Porque o mundo, está pregando, uma coisa contrária, a vontade de Deus, e muitos, estão acreditando, e estão abandonando, no Senhor. Para muitos, essa questão, de seguir a Jesus, isso aí, é coisa do passado. e estão dizendo, que são ideias, da igreja, que de fato, não se, não precisa, de Deus, para se viver. E o mundo, está vivendo, desse jeito. O Espírito Santo, se você tem, uma vida no Espírito, você vai começar, a entender, que é preciso, ficar firme, é preciso, permanecer fiel, a Jesus, como, Paulo, e Silas. O Espírito Santo, convence o mundo, que, Jesus Cristo, Ele é o Senhor, e Salvador, o único, que ninguém salva, a não ser, Jesus Cristo. E o mundo, quer nos sufocar, e tirar essa ideia, e coloca essa, aliás, coloca essa ideia, na nossa cabeça, no nosso coração, que, para viver, uma vida feliz, cada um, escolhe o seu caminho, e o que acha, melhor. E o Espírito Santo, convence, e deixa claro, que, Satanás, ele quer, nos destruir, e que ele, é um perdedor. ele, ele é um perdedor, ele é um perdedor, desde o princípio, não podemos, deixar que, a nossa vida, vá se distanciando, de uma vida, no Espírito. claro, tem gente, tem gente, que aceita, a renovação, tem gente, que aceita, uma vida, mais carismática, tudo, tudo bem, vá viver, tem gente, que não aceita isso, mas isso, não significa, que, quem não aceita isso, não possa viver, uma vida no Espírito. O dom, é dado, para todos, agora, se todos, vão viver, aí, depende, da adesão, de cada um, do desejo, e do esforço, de cada um, você precisa, viver uma vida, no Espírito, para que, o desânimo, para que, as coisas, que você, realmente, possa estar sofrendo, as perseguições, as dificuldades, não te leve, a sucumbir, somente, uma vida, no Espírito, pode, te manter, firme, diante do Senhor, no seguimento ao Senhor, nós perguntamos assim, por que, os apóstolos, viveram a vida, tão, firme, e aí, você lendo as cartas, de São Paulo, por que ele teve, uma vida, tão firme, por que ele, entendeu, que por, forças pessoais, ele não ia chegar, a lugar, nenhum, somente, e mediante, uma vida, no Espírito, você precisa, resgatar, em você mesmo, uma vida, no Espírito, o que te trouxe, até aqui, o que trouxe você, membro da comunidade, a fazer essa escolha, de viver, uma vida, missionária, não foi uma vida, no Espírito, não foi a experiência, no Espírito, não foi a experiência, pessoal, com Jesus, o batismo, no Espírito, e uma vida, no Espírito, que te trouxe, até aqui, é preciso, como diz São Paulo, a Timóteo, reavivar, a chama, que está, se apagando, Deus, não tira, o dom, mas podemos, sufocar, o dom, podemos, abafar, o dom, podemos, dizer assim, do jeito, que eu estou vivendo, está tranquilo, não, nós precisamos, fazer a diferença, através, de uma vida, no Espírito, e você sabe, muito bem, o que é isto, além, de deixar fluir, através de nós, os dons, os carismáticos, os dons do Espírito, pregar, com firmeza, tudo isso, é de uma vida, pessoal, porém, para se ter uma vida, no Espírito, que o Espírito Santo, nos revele, o pecado, aquilo que, está contrário, à vontade de Deus, ou está contrário, à vida, no Espírito, o que, em você, em você, não, deixa, que tenha, uma vida, no Espírito, não estou falando aqui, de um desequilíbrio, que nós sabemos, infelizmente, que tem muita pessoa, desequilibrada, e vivendo, uma coisa, realmente, contrária, mas, é uma vida, no Espírito, uma vida, de discernimento, uma vida, de fé, uma vida, de que, a palavra de Deus, ela precisa ser pregada, ela ser testemunhada, e quem faz isso, conosco, é uma vida, no Espírito, uma vida, só, de seguimento, sem uma vida, no poder, do Espírito Santo, isso, levar ao desânimo, porque, vamos, cansando, vamos, fazer, observando, tantas coisas, e isso, vai levando, ao desânimo, mas, para você, que está aqui, que está em casa, está acompanhando, tenha, uma vida, no Espírito, quando o Defensor, vier, ele, vos revelará, todas, as coisas, quem tem, uma vida, no Espírito, não se perde, sabe, qual o caminho, que precisa, seguir, sabe, como, precisa, viver, então, peçamos, esta graça, porque, a igreja, já vai, nos colocando, nessa dimensão, daqui a duas semanas, para vivermos, o batismo, no Espírito Santo, a vida, de Pentecostes, nós precisamos, viver, a vida, de Pentecostes, existe, um apóstolo, ou, existem, os apóstolos, antes, existem, os apóstolos, depois, de Pentecostes, e nós, somos, os apóstolos, depois, de Pentecostes, então, nós, vivemos, e partimos, a partir, daquilo, que, é, o dom, dado, para cada um, de nós, o dom, do Espírito Santo, uma vida, no Espírito, coloca a mão, sobre o seu coração, vai pedindo isso, vai pedindo, esse dom, para que, reacenda, no teu coração, a chama, do Espírito Santo, vai falando, para o Senhor, eu quero, Jesus, viver uma vida, no Espírito, quero viver, uma vida, cheia, de graça, cheia, de dons, do Espírito Santo, e que o Espírito Santo, possa fluir, com seus dons, em minha vida, Senhor, que todos, que estão aqui, em casa, possam ser, alcançados, para esse, reavivar, do dom, do Espírito Santo, para que eles, permaneçam, fiéis, perseverantes, retira do coração, Senhor, do teu povo, o desânimo, retira, a falta de fé, traz, Espírito Santo, de volta, este povo, que está se perdendo, que os corações, sejam alcançados, pelo dom, do Espírito Santo, sim, Jesus, envia, sobre nós, o dom, o Espírito, o defensor, o advogado, o paráclito, que tanto nós, necessitamos, e precisamos, vem, Espírito Santo, de Deus. Tudo da Canção Nova, em um só lugar, Canção Nova Play, amém.